Brilha o sol, o céu é primavera Brisa passeando nos jardins Pássaros em bandos que tais É vida, é natureza, é a paz São cores, são perfumes diferentes São cores colorindo o amor É Deus visitando a humanidade Renovando o ar das grandes cidades Como vou pegar meu violão Chegou ela, é primavera Chegou ela, é primavera Jasmins, jacarandas, violetas, flambanhas Crafos, filhos, rosas, IPs, amarelos, vermelho, prata Grisânticos, camélias, margarina, rio de princesa, girassórias Trabalha a noite, amores perfeitos Princesa das estações Re Each día Do not someone Do not — Doub ouaison incarcerated 麻 mare Do not ONE AYO Uma AYO Vamos lá.